Se engana quem diz por aí que só filme de terror é assustador, só filme de terror causa aflição, angústia, nada disso, meu amigo. Tem outros gêneros, como por exemplo, o próprio drama, que são capazes de fazer isso até num nível bem superior a muitos filmes de terror por aí. Um nível que você fala, meu Deus, o que é isso que eu tô assistindo? De você ter pesadelo e coisa e tal, e hoje a gente vai falar sobre seis dessas obras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E hoje a gente vai falar de seis filmes assustadores, aterrorizantes, em certo ponto, mas que não são filmes de terror. Oh, olha só, será que isso é possível? Isso é muito possível. São vários os casos, tá? Eu selecionei seis que são mais marcantes aí na minha memória, na experiência que eu tive com eles. E o primeiro da nossa lista, na verdade o primeiro que me veio à memória, é Onde os Fracos Não Tem Vez, de 2007, uma obra-prima dos irmãos Coen, que eu ainda quero fazer um videozinho bonitinho só pra ele aqui no canal, que é um filme que dá pra falar muita coisa sobre. E é um filme criminal, né? Um filme dramático aí, tenso pra caramba, por vários motivos diferentes, né? A gente tem lá o personagem do Josh Brolin se deparando com uma grana ali de um negócio, né, esquisito. E aí o cara, ó, passa a mão, só que aí ele vai se arrepender profundamente, porque um assassino implacável, que a gente gosta de chamar de Nemesis, vai caçar esse cara até o fim do mundo. E é aqui que entra o elemento mais imprevisível, mais tenso e também assustador desse filme, que é o personagem do Javier Bardem, o Anton, né, com aquele seu cabelo de beissola, aquela sua expressão apática, parecendo um robô implacável, que não sente piedade por ninguém, que vai caçando o personagem do Josh Brolin por aí. A gente também tem o personagem do xerife, né, feito pelo Tommy Lee Jones, mas, cara, quantos momentos o personagem do Anton não tem de brabo aqui nesse filme, né? Você tem aquela cena antológica quase, que ele chega ali no postinho, vai comprar uns negócios lá com o senhorzinho, e aí, cara, é uma cena ali de uns dois minutos, de um diálogo simples, porém completamente desconfortável, né, que ele gira a moeda lá, o cara e coroa, pra saber se ele vai matar ou não o velhinho ali. A primeira vez que eu assisti essa cena, eu quase enfartei, meu amigo. Sem contar as cenas que ele usa lá, o negócio de matar porco, pra matar o pessoal. E detalhes, você não precisa de um vilão espalhafatoso, que grita, né, que faz aquelas gargalhadas e tal. O cara, ele é minimalista, sabe? São micro-expressões, como o povo gosta de dizer aí, o suficiente pra aterrorizar a gente. E não à toa, pra muita gente, é considerado até hoje, né, um dos melhores vilões aí dos últimos 30, 40 anos de cinema. O número 2 é um filme que chama Threads. Threads é a nova rede social lá, nada disso, meu amigo, é um filme britânico, feito pra televisão, lançado em 1984. Dirigido por Mick Jackson, que não tem nada a ver com Michael Jackson, esse filme, ele veio na época do quê? Da Guerra Fria, né? Existia aquela tensão, existia aquele medo de que poderia acontecer algo muito grave a qualquer momento. E Threads é uma síntese do que poderia acontecer se o negócio tivesse explodido pra valer, né? É uma guerra nuclear que acontece nesse filme. E aí, o que é que eu gosto de lembrar aqui no canal, né? Filmes de guerra, que eu sempre trago aqui pro Refúgio Kut, são filmes já aterrorizantes por si só. Eles não precisam ser terror, eles não precisam ser thriller, eles só precisam ser drama. Eles só precisam mostrar pra gente como a guerra, ela é cruel, ela é impiedosa. Inclusive, quando esse filme foi exibido na televisão lá na década de 80, a noite que ele foi exibido foi considerada como a noite que ninguém dormiu, meu amigo. Porque depois de assistir aquilo ali, ninguém conseguia pregar o olho. O filme, apesar de ter um orçamento ali mais enxugado, ele é muito bem realizado. Ele parte de um ponto de vista de uma cidade real, tá? Lá do Reino Unido, chamada Sheffield. E como a explosão das bombas ali afetou algumas famílias, né? Alguns personagens ali, tem uma menina que tava grávida, que tinha acabado de descobrir. E os efeitos a longo prazo também acontecem nesse filme. Então, cara, é aquela coisa do apocalipse se formando através de uma coisa que é muito real. Que naquela época da Guerra Fria, era muito possível, né? E você vendo a sociedade se desmoronando, os prédios, as pessoas, o desespero das pessoas, né? A qualidade do ar. Estourou lá o ataque nuclear e as poucas pessoas que sobreviveram, viveram no pânico, né? Sobreviveram pelo resto de suas vidas. Se é que pode se chamar aquilo que eles vivem depois de vida, né? Enfim, eu já falei desse filme aqui no canal. Se você ainda não assistiu o vídeo, assista. Mas é um negócio assustador. Falando em clássico, o número 3 é Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. Lá de 1971, sim, um filme que traumatizou muita gente naquela época, no passar das décadas, né? Um filme com mais de 50 anos do seu lançamento. E vai me falar, pode ter acontecido isso há vários anos, né? Você pode ter assistido Laranja Mecânica pela primeira vez quando você era adolescente, tá? A primeira vez que eu assisti esse filme, eu devia ter no máximo uns 14 anos. E aí o choque vem, meu amigo. É inevitável você não ver o Alex e companhia, né? Os seus drugues tacando terror, né? Na sociedade, abusando de gente, matando gente, saqueando coisa. Inicialmente, você pensa, pô, os caras estão quase deuses ali, inalcançáveis, né? Eles vão fazendo essas coisas aí. E não se tem consequências até certo ponto do filme, né? E aquilo vai gerando, né? Uma... Claro, a gente vai interligando com coisas que a gente vê na vida real, né? Casos que acontecem, casos brutais de ultraviolência, né? Que não estão apenas na ficção. Laranja Mecânica satiriza isso que a gente vive na nossa realidade até hoje em alguns lugares aí, pelo amor de Deus, é ainda pior. E pra mim a genialidade de Laranja Mecânica não tá só nesse momento inicial, mas no tratamento do Alex. Do que ele passa ali, dos métodos que são utilizados pra tentar reverter o cara, e será que vai conseguir reverter ele mesmo? Qual vai ser a moral dessa história? Então, tudo isso é um turbilhão de informação e de momentos, como eu disse, traumatizantes. Não é à toa que Laranja Mecânica, na época que foi lançado, foi censurado em vários lugares, chegou a ser proibido aí, de ser exibido em alguns países. E a cara ali do ator, do Malcolm McDowell, como o Alex, é inesquecível. É um negócio que dá arrepio até hoje em dia. Número 4, lá do ano de 2000, um drama sombrio que inclusive eu falei recentemente dele aqui, e é aquele tipo de filme que não importa, tá? Foi tipo assim, a quarta vez que eu vi esse filme na minha vida, e foi também bizarro do mesmo jeito, tá? Tô falando de Requiem para um sonho, né? Do Darren Aronofsky com Jared Leto, Jennifer Connelly, Ellen Burstyn, grande elenco. Mais um filme que você fala, ah, vou ver um draminha. Ah, vou chamar a mamãe, minha tia, pra ver um draminha. E as véias saem completamente cambaleando da experiência. E você também, porque a edição do filme, né, ela é muito frenética, ela é muito detalhista, mostrando, né, o personagem do Jared Leto lá, da Jennifer Connelly, se envolvendo com droga, e a obsessão deles, né, o vício deles ali, e o braço de um caindo. E aí, em contrapartida, a mãe dele também viciada ali em pílulas de emagrecimento, porque o sonho, a obsessão, é um filme que fala muito sobre essas obsessões, né, essas paranoias, dela participar de um programa de televisão, de auditório. E as consequências disso, a gente já fica amedrontado, já fica ali na ponta da cadeira, na primeira metade do filme, né, deles fazendo isso, né, do desenvolvimento disso. Porém, na conclusão, no que que acontece com esses personagens, é um negócio que você fala, rapaz, é triste demais. É triste, a gente até pode imaginar o que pode acontecer nesses destinos, mas é um negócio que assusta, é um negócio que você fala, velho, são vidas ali, ó, indo pelo ralo. E como o Aronofsky filma, né, ele vai botando aqueles fast-forward ali, e é uma coisa meio crua, meio fria, a própria cinematografia do filme também, deixa as cores do filme com menos esperança, né, então o tempo todo ali, você numa zona de aflição, temperada ali pela trilha sonora icônica, e um filme que você pode ter certeza deu pesadelo pra muita gente. O número 5, que é assustador, mas não é terror, e ele não é drama também. Dessa vez a gente vai falar de um filme de comédia, que eu já falei aqui antes, que eu falo que esse filme é terror. É O Pentelho, de 1996. Lembrando que esse filme é dirigido por ninguém mais e ninguém menos do que o Ben Stiller. A gente tem lá o personagem do Matthew Broderick e o personagem de quem? Jim Carrey, que é o responsável por fazer esse filme ficar com um pé ou quase os dois no terror. História simples, né, você tem lá o personagem do Matthew Broderick, que acabou de terminar um relacionamento, né, ele quer instalar lá uma televisão, TV a cabo, né, e ele paga uns dólares ali pro personagem do Jim Carrey, né, que aqui chama Chip Douglas. E aí, beleza, né, o cara parece ser gente boa, faz a instalação ali, é solista, não sei o quê, porém é um cara completamente surtado, obcecado, que não vai largar do pé do outro cara lá, né. E aí é um negócio de insistência, é um personagem insuportável, que eu tenho certeza que também deve ter dado uma traumatizada na galera. Imagina você ser perseguido dessa forma, né, e aí é tipo assim, ah, eu tenho medo de de madrugada e beber uma água na cozinha e encontrar o personagem do Jim Carrey com aquelas caras e bocas. Sem contar, tá, sem contar a perseguição e tal, mas no jogo psicológico, né, reveja esse filme caso você não lembre, é, que o personagem do Chip Douglas faz com outro cara, né, ele vai se botando ali num campo de vítima, de coitado, e de repente ele vai dar o bote novamente. Então assim, é comédia? É. É engraçado? Dá pra dar umas risadas? Sim. Apesar de que é um filme de, sei lá, 30 anos quase de existência, então algumas coisas não envelheceram tão bem assim, mas acima de tudo, essa coisa aí bizarrinha do personagem, você pode ter certeza que tá intacta no filme até hoje. O último de hoje pra gente fechar com chave de cocô, né, porque é um filme pesado pra caramba, é um drama com as pitadinhas de thriller ali, dele, do diretor Michael Hennig, né, um austríaco que só faz filme maravilhoso pra você ver com a sua vovó, só que não. Eu tô falando de O Vídeo de Benny, de 1992, né, um filme que ele segue o Benny, um molequinho que é obcecado por, né, filmagens e tal, ele fica ali no mundo da lua dele, e desde o início do filme ele vê umas imagens perturbadoras, né, um pouco morrendo e coisa e tal, e aí ali já dá pra você sentir, esse filme não vai dar bom não. Esse filme vai por um caminho obscuro, e bota obscuro nisso. Como eu disse, tá, o Michael Hennig é um diretor que eu gosto pra caramba, talvez o filme dele que mais tenha o pé no terror, digamos assim, alguns elementos de terror, seja o Violência Gratuita, que tem as duas versões que são dirigidas pelo Michael Hennig, né, esse filme aqui ele vai mais pro lado do drama, porque tem essa coisa do moleque, do que que acontece, não quero dar maiores spoilers aqui sobre a história, mas ele vai conhecer uma menina, né, e digamos que essa influência, essa obsessão, mais uma vez a palavra obsessão, tá, não fale, ah, Lucas, você está repetindo demais palavras, mas é porque é algo que esses filmes também têm em comum, né, e isso vai respingar nessa amizade que ele tem com essa menina, e gerar algo perturbador. Os pais dele vão entrar em cena, e é algo revoltante, é algo que acontece demais, né, aí quantas e quantas famílias não tem que, né, acobertar coisas e, né, é aquela passação na cabecinha do rapazinho, é um negócio que dá uma angústia, meu amigo. E mais uma obra que ela é filmada, que ela é realizada, que o texto dela é completamente frio, apático, intencionalmente, a gente tá vendo coisas ali, assustadoras acontecendo em tela, e acontecem assim, como aconteceriam no mundo real, e às vezes a gente quase não tem como respirar direito, quase não é preparado praquilo que a gente tá assistindo. Então, assim, quando alguém duvidar de você, falando assim, ó, não existe filme tão assustador ou perturbador quanto filme de terror, mostre pelo menos as três obras do Michael Hennig, e comece aqui com o vídeo de Benny, que eu acho que você vai traumatizar alguém. Bem, meus amigos, é isso, seis filmes assustadores que não são de terror. Vocês lembram de mais alguns aí? Quem sabe eu não faça mais algumas edições, ou pelo menos mais uma edição dessa lista, porque tem vários outros filmes desse tipo que eu quero falar e que me deram essa sensação aí de verdade, e deixo aqui os de vocês também, porque aí, quem sabe, eu possa trazer em futuras listas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais!